Vi, Luiz, Guilherme e William, é isso? Vou ouvir a ordem. A cara tá fazendo som, para pra ouvir. Eu acho que vai agradecer cada um de vocês, acho que é o seu nome de todo mundo. Não, eu não vou me arriscar, me lascar. Você sabe enganar, vai? É pronto, vai. Lá fora, o mundo te espera, eu sou a força pra vencer. Porque agora, é a hora de seguir o seu caminho. Mais um, todo mundo canta, não te para, hein? Ó, ajuda. E agora, lá fora, com sua força pra vencer. Porque agora, é a hora de seguir o seu caminho. Não, eu não vou me arriscar, não vou me arriscar. Se tudo for ouvir, tá assim? Não me diz por que seguir na mesma direção. Gente, já não vai pensar de novo, é problema, é problema, é problema. Se o teu afogão, tá assim? Não, eu não vou ouvir, assim. Ele vem para ver o mundo como um montanhão. E tem sempre o que se passa na cabeça por acessar. Ficarem nem se testemar. As conversas que eu fiquei, metabolism. A escala do meu tempo que eu tô E o meu tempo vai lutar E o seu caso, o seu tempo se eu te propondo Jamais esqueçamos o que começou E o motivo é que eu me engano Tudo vai ser enganado E agora, na hora O coração está com sua força pra vencer E agora, na hora Seguindo o seu caminho, mais um vai E agora, na hora O mundo te espera com sua força pra vencer E agora, na hora Seguindo o seu caminho Eu já luto por você E estou por você E agora, na hora E agora, na hora Eu já luto por você E estou por você E a gente se vê na internet, pequenos pontos, não é mesmo?